Hoje, num local que faz parte do imaginário de muita gente que cresceu nessa região que ele vai falar agora pra gente. A feira da São Salvador, tradicional, que pegava uma quadra ou duas quadras, eu me lembro até quando eu era criança, ia nessa feira, né? Gigantesca. E agora, Evandro Ribeiro, a gente olha aí, essa feira tá minguando, tá acabando, né, Evandro? Pois é, Fernando Brevilleiro, uma tristeza, viu, a gente estar aqui, porque quantas vezes viemos fazer matéria aqui, ou até mesmo tentar passar por aqui, pela rua São Salvador, mas tinha que desviar pelo menos duas quadras, porque ela pegava todo esse trecho onde nós estamos aqui, a feira da rua São Salvador. E olha só, nesse momento, só tem aqui a barraca do seu Ricardo, ele que não quis gravar a entrevista, Fernando. Falou, não, Evandro, deixa, né, deixa quieto aí, mas é o seguinte, eu perguntei pra ele, Fernando, mas seu Ricardo, por que que sumiu todo mundo daqui? Só tá o senhor aqui vendendo pastel. E ele falou assim, Evandro, eu não tenho uma explicação correta, mas muitos dos feirantes, né, ficaram idosos, os filhos cresceram, resolveram mudar aí para um outro ramo, né, de atividade. E aí, Fernando, olha só, aqui que era lotado de, né, de feirantes, só a barraca aqui do seu Ricardo, que vende pastel, teve um pequeno movimento agora há pouco ali, devido aos estudantes, mas ele nos informava também que tá muito fraca, né, a situação, o comércio, né, ou seja, ele também tá aqui sobrevivendo, mas não tá tão animado assim. E eu perguntei, e os feirantes que estavam aqui, foram para outro local? Eu falo, não, Evandro, cada feira tem o seu local fixo, né, então os comerciantes que vinham para cá, realmente sumiram, desapareceram, foram para outras atividades. Como você frisou, Fernando, fica a nostalgia, né, a saudade do movimento que era esta feira aqui na rua São Salvador e agora só o seu Ricardo vendendo pastel, Fernando. Valeu, Evandro, obrigado pelas informações.